Música Sai até fogo tu viu Tá aí, vocês estão doidos Só fica acelerando isso aí, daqui a pouco Quebra esse motor aí cara E essa parte elétrica, olha aí O que que tem elétrica? Toda revirada ali ó, parece um ninho de rato Vina pra um lado Bateria que auxiliar pro outro Coisa merdonha cara É, nós temos que organizar isso aqui ó Aqui ó, tudo pendurado, cara Daqui a pouco vai romper um fio Vai pegar alguma coisa no cilindro, no escape Sei lá cara Vamos organizar isso aqui Colocar cada coisa no seu lugar Escondidinho aqui ó, bonitinho Pra moto Aí sim começar a ganhar aquele aspecto cavernoso Do cara tá andando sem nada pendurado Tudo escondidinho, alojado aí cara Vai ajudar? Ah, eu vou fazê-la toda né cara Essa parte elétrica Não quero deixar na mão de vocês aí ó Agora é sentir firmeza Vou fazê-la toda Já vamos remover essa elétrica velha aqui ó E dar início a uma nova Totalmente moderna Pra esse nosso motorzão aqui ó V2 Basicamente cara O que que nós temos realmente que usar na moto? Nós temos que usar os dois CDI, certo? Um CDI pra cada cilindro Nós temos que usar duas bobinas Que estão aqui Regulador de carga Isso aqui ó, que transforma então a carga Gerada aqui pelo estator Que é a corrente alternada Ele transforma pra corrente contínua E regula a quantidade de carga Pra carregar a bateriazinha da moto Então esses detalhes aqui são indispensáveis Agora o que realmente tá errado É todo esses excessos de fios aqui Isso aqui que nós tínhamos que dar um jeito E já deixar o mais limpo possível Uma elétrica quase como se fosse um wiretuck Tudo escondidinho eu acho Tudo... Tô olhando como vê fio cara Nem que a gente tivesse que passar por dentro do chassi cara Era de fazer eu acho Ó, mas daí dá um trampo do caramba né Cara, eu até curti a ideia do Daniel De deixar a parte de fiação toda escondida Porém, essa ideia aqui Eu acho que vai ficar legal também pro nosso projeto cara Pelo menos a parte das bobinas Nós deixávamos elas aparentes Embaixo do nosso tanque Ficava ali ó, os detalhezinhos bem expostas Olha aí ó, parece uma Harley Uma bobina de carro Um distribuidor ali ó Duas bobinas de CG99 Nossa, e esses cachimbo de vela aqui Do que que é cara? Uno Uno novo, comprada nova Não, não, não É, as que foi tirada velha do Uno Nós guardamos Nossa senhora Já sei como é que vai dar aquele galope de baixo Assim, lenta quadrada Vai falhar uma bobina dessas daqui? Ela vai ficar trupe Vai falhar o cabo pelo menos E ela vai ficar trupecando ali Trum, 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 trum Ó, mas vai dizer que não ia ficar da hora ó Vai, vai, pior que ali tivesse razão cara Vamos então fatiar essa chapinha aí Já soldar na moto Que vai ficar muito bom Cara, acho que as bobinas teriam que ser mais ou menos por aqui ó Na mesma linha da torneirinha de combustível Que já aproveita a torneirinha depois pra esconder um pouco a fiação Pra quem olha do lado de lá né E quem olha do lado de cá só vê as duas bobinas ali ó Os dois cachimbeira Tá, então deixa que eu segure ela aqui cara E eu já vou dar um ponto de solda Pra ela já ficar quietinha no lugar hein Ó rapaz, já ficou Nosso distribuidor já tá ali Pronto Ficou legal? Ó, ficou massa pra caramba Daí aqui sai o cabinho de vela Vem certinho aqui Dá até talvez pra encurtar um pouquinho esse cabinho É, talvez Acho que bota num prendedorzinho aqui por dentro O outro aqui ó Pra ficar de certa forma Tudo realmente aparecendo assim ó Como é os esquemas né Pra aproveitar esse oco aqui Cabo do acelerador é que a gente pode Lançar isso aqui dentro dessa galeriazinha E fazer só um furo pra ele sair aqui Pra ele ficar mais daorinha Mais ajeitado né Isso, acho que vale a pena também cara Olha aí Ó, tá ficando cada vez mais animal essa moto E os trabalhos não param na TDS Garage rapazes Aí, cabo do acelerador então Vamos colocar por dentro já dessa galeria Pra ficar um servicinho mais daora Mais apresentável Escondendo assim essa parte da divisão Onde um cabo vira dois pros dois carburadores E o Daniel já está trabalhando na confecção Da nova fiação da V-Monster 250 Tô montando uma pecinha exclusiva aqui ó Pra conter a bateria da moto Nesse compartimento aqui ó Vocês já vão ver como é que vai ficar Essa peça aqui é como se fosse a trava pra bateria Eu tô montando essa peça aqui com parafusos Porque ela vai ser uma pecinha desmontável rapaziada Ó, a bateria vai ser colocada aqui Ela vai encaixar ali dentro Um detalhezinho que tem ali E daí o que que nós fizemos? Nós vamos vir com essa pecinha Montar ela aqui agora ó E vamos soldar esses dois detalhes que eu coloquei parafusados Esses aqui nós vamos soldar aqui na moto Eles não vão mais sair Porém, quando nós tirar os dois parafusos Aí a gente consegue remover a bateria Vocês já vão entender que mágica da hora que vai ficar ó E além do mais, tá bonitinho né cara? Bateria escondida Sim, continua tudo imperceptível Já começou a ficar aí ó Fazer um pontinho no outro lado também Pra nós poder desmontar e fazer o teste Ó, não dá de ver que tem bateria aí dentro rapazes Porém, quando nós quiser fazer a manutenção Como é que ficou agora? Agora a gente tira os parafusinhos Ó, tirei um, tirei outro parafuso Tudo certo Saiu a cantoneira Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos puxar um pouquinho a bateria E nós vamos conseguir remover ela aqui ó Top demais Ficou uma caixinha de bateria mesmo Bem firmezinha e tal Da hora né? Top Não tá fácil isso aqui ó Pensei que a elétrica dela olhando aqui A encapadinha elétrica era bonita assim ó Mas a hora que eu abri Cara, é tudo quebrado mano Tudo emendado Tô selecionando uns fios melhores Para fazer uma elétrica padrão Mas assim ó Não é problema para mim cara Porque essa elétrica aqui ó Eu vou deixar ela como tem que ser cara Bom, deixa eu dar uma analisada aqui Ver o que eu tenho aqui Que tá faltando para a nossa parte elétrica Tem os dois conectores do CDI Que vão se unir a nossa fiação boa Conector do retificador Positivo da bateria Terminal que vai para o farol Conector do estator Já tem a fiação das bobinas pronta Dos dois cilindros Agora é só pegar esse emaranhado de fio E montar Acho que vai ser fácil Olha aí então rapaziada Como está ficando a fiação já Os dois plugs do CDI já estão aqui Já foi integrado com aquela parte da bobina Que o Daniel tinha deixado aí também E tá ficando bonita a fiação né cara Tá ficando legal Só estamos se perdendo nos fios aqui ó Dois CDI né O cara tem que cuidar e fazer os dois na mesma linha né Para não inverter um com o outro aqui Daqui a pouco não ligar mais nada E a gente tem que abrir a fiação toda de volta É e vai dar bem ruim cara Se tu fizer isso Não vai ficar bom cara Na real rapaziada não tem muito segredo Vocês estão achando que tipo assim ó Fazer uma fiação dessa aqui é um monstro Mas não A fiação das Titan A gente tem essa vantagem que é uma das fiações mais da hora que tem para o cara montar Precisa simplesmente de poucos fios Precisa alimentar o CDI com um fio positivo Alimentar com um fio negativo Vai entrar no CDI o sinal do pulsador que fica dentro da tampa do motor E dali já sai o sinal para a bobina Então sendo assim já funciona né O que aconteceu nessa fiação é que a gente tem dois sinais de pulso Como a gente instalou dois pulsadores no motor Então a gente joga um pulso para um CDI O outro pulso para o outro CDI E tipo assim ó O positivo a gente pega da fiação aqui ó E alimenta um CDI e já alimenta o outro O negativo mesma coisa Cada fio que sai de bobina do CDI Vai um para uma bobina e outro para outra Então basicamente não tem tanto mistério né Não tem mistério Só não pode se perder né Como tu falou Alício cara Se perder e daqui a pouco inverter alguma coisa aí Cara um fiozinho errado não vai ligar né Já deu ruim Ou vai ligar numa falhaceira rapazes Ufa acabei esse chicote aqui ó Vamos começar desde o princípio Conectar no motor Estator as duas bobinas de pulso Seguindo mais adiante Nossos conectores de CDI CDI 1 CDI 2 Regulador de carga E agora vamos para a bobina As bobinas Vamos montar o pentezinho de bobina então Bobinas instaladas então Terminais de bateria instalado Agora vem aquele pulo do gato né Como é que eu vou esconder isso aqui tudo na moto Se liga só como é que vai ficar o negócio aqui ó Um CDI vai ficar em cima da bateria Escondidinho Se esconde rapaziada O negócio lá dentro da moto lá ó Tudo nas galerias rapazes E o outro? E o outro CDI como é que vai ser a jeito de esconder isso daí cara? Isso é um processo rapaziada Shazam e some o CDI Ó já deixa eu colocar a trava da bateria aqui galera Que daí a bateria ela já fica travadinha Já não incomoda Já não sai fora do lugar E a gente já consegue montar esse restante da parte elétrica Lembrando que agora é meio que um teste Pra ver se tudo fechou Se tudo deu certinho né Bateria então tá travadinha no local adequado O outro CDI ele vai conseguir ficar ali dentro Certinho Regulador de carga Vai ficar também bem pra cima aqui ó Do chassi Pra ficar o máximo escondido Já coloquei uma porquinha aqui no parafusinho dele Já ficou quietinho no lugar Aí sabe o que que dá pra nós fazer rapaziada? Junto com essa trava da bateria Nós podia soldar uma outra chapa aqui assim ó Que daí quando coloca a trava pra bateria Ela vai virar tipo uma trava pro CDI fiação também O que que vocês acham? E uma tampa né É tipo uma tampinha ali Daí fica tudo quietinho né Sim sim pode ser Fazer um detalhezinho ali né Fiaçãozinha Passar por aqui E depois vai querer mesmo furar os tubos da moto aí E jogar por dentro dos tubos? Não Só se fosse esse aqui ó Mas esses aqui esquece Não vale o empenho né cara Não não Se fosse um tubo mais grosso desse chassi aí Uma fiação um pouco mais fininha cara Até podia pensar mas Ah tá certo É que esse na real esse que o Daniel falou aqui ó É o do estator Né É o do motor esse fio né Então como o tanque da moto vai tá aqui assim Ó o tanque já vem até aqui assim Aqui vem o banco A gente consegue jogar isso aqui De uma maneira que ele fique bem escondido né Aqui a gente tá vendo os fios Porque eles tão tudo colorido e tudo separado A hora é colocar uma capinha bem discretinha Se for tipo na É não tem que ser numa cor Como preto Algo assim pra ficar realmente Bem disfarçado né Isso é o básico da fiação é preto né cara Depois o cara vai fazer ainda Um suporte aqui né Pra apoiar E o cara vai passar a fiaçãozinha Juntinha com ele E realmente Talvez na parte da lanterna Esses dois fios aqui ó Aí o cara podia fazer um furinho interno Faz aqui por cima já né Isso é ele costeia Ou por baixo Sai aqui ele vai vir a lanterna né A nossa placa Pra colocar uma placa lateral Com uma lanterna Um bagulho assim Claro né A moto estilo americano assim né cara Pneu largo Placa lateral aqui ó Fica top Conectar nosso tanque de volta Pra gente agora sim Poder ligar a moto Com uma fiaçãozinha toda bem feita Toda certinha E ver claro né Se vai dar a faísca Se vai ligar Vai vai Vamo lá Vamo ver Eee Para pô Que? Tu ligou a chave? Que chave? Nunca teve? Agora sim uma chave É claro que a gente não botou a chave ainda Que a gente vai escolher um lugar Mas aqui é só emendar o fiozinho aqui ó Agora sim ela tá energizada Pedale irmão Tinha me esquecido de abrir a gasolina aqui cara Mais e morreu Isso aqui que eu tô fazendo é testando Ver se de fato ela tava gerando carga pro farol Ela vem direto do regulador de carga cara Lá do estator Passa pelo regulador Deixa a carga estável E aí sim vem pra lâmpada cara Desliga hein Muriel Ah Eu sabia que tem pedido pra me desligar Só adiantou a coisa Pô tá certinho cara Essa energia no caso nem é da bateria né Isso já é direto do gerador de carga né Não tem nada de consumo extra Nada é É o que o motor produziu Carrega e assim E eu acho bacana mesmo cara Nós deixar a ideia de lâmpada nessa moto Não fazer nada com LED e tal Deixar com lâmpada pra pegar Normalzinho Isso Estilo retrô da moto assim cara Farolzinho de repente redondinho Pá Sabe E agora com chave codificada Rapaziada ó Top demais A fiação então já se formou na moto Ficou um style da hora Com essas bobinas aqui então Aparecendo Achei bem legal É o distribuidor do Opala Claro que né Ainda tem uns fios caídos aqui Que é o que? Os fios do farol Que o Daniel acabou de testar Os dois fios da chave de ignição Então eles já estão até Uns fios grandão aqui Pra nós escolher o lugar Ver se de repente Colocamos uma chave de ignição Mais personalizada aí Pelos lados da moto né cara Estilo custom mesmo E temos também a fiação então Da lanterna traseira aqui E o restante é só Nós encapar legal a fiação Proteger ela bem Esconder ela bem É isso aí Que vai ficar pronto Vai ficar insano Já não dependemos de mais Outras coisas Bateria pendurada por fora Aqui não dependemos mais de nada Cara Para poder ligar a nossa Agora ela está lisinha né Está só no corpo da moto mesmo E família Agora eu queria o comentário de vocês O que vocês estão achando Vai dando a sua opinião Vocês estão ligados Que isso aqui não parece Que está tão distante assim De nós pôr na rua Para rodar essa moto Falta aí claro Pedais Kit relação Freio Alguns detalhes assim Então ó Muito em breve mesmo Vai sair aquela primeira volta Tão encarnada Então o que eu vou pedir para vocês Muito likezão Família se inscreve no canal E participa do sorteio Que é o que está ajudando Legal A nós dedicar Todo o nosso tempo Que nós podemos aí Na criação dos projetos E está fazendo os vídeos para vocês Sorteiozão muito massa Quadriciclo Mais 10 mil reais para vocês E mais outros 4 prêmios Então são 5 prêmios insanos rapaziada Então ó 1 e 20 o bilhete Link está aí Últimos 15% Participa porque nós já vamos marcar o sorteio E eu estou ansioso para ligar para 5 pessoas de vocês Cara para entregar esses 5 prêmios Falou Valeu Tamo junto I'm a mess I wanna guess How we're gonna lose trust I'm a mess I wanna guess Do you wanna